Educação está muito ligado à relação. Eles sabem que o que eu quero para eles é que eles construam aprendizagens para eles modificarem ou tentarem construir possibilidades de vida melhores da que eles estão atualmente. Respeitando individualidades, respeitando as dificuldades, respeitando o tempo de cada um, respeitando a opinião do outro. Essas conexões de mundo é que começam a fazer com que a gente tenha o gosto da aprendizagem, o prazer da descoberta e é isso que a gente está precisando. Deixa eles falarem, deixa eles chorarem, deixa eles contarem as tristezas, porque às vezes nós somos os únicos que estamos ali para ouvirmos. Mostrar para eles que, apesar de todas as adversidades e dificuldades, a educação é a saída, é a porta, o horizonte, é onde eles podem almejar um futuro promissor.